boa tarde galera do youtube é esse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês é uma surpresa e já é sucesso aqui na região é uma forma que eu tenho que eu fabrico tijolos de oito furos esse bloco de oito furos com areia lavada e cimento e vou mostrar a qualidade também do tijolo que é fabricado com ela depois eu vou fazer um vídeo na prática para vocês verem mas eu vou apresentar logo essa forma e um sucesso quando eu apanhei essa forma pessoal ficaram impressionado com a qualidade do tijolo que ela fabrica já fabriquei para várias pessoas aqui na região e foi muito satisfatório o resultado né para o cliente insatisfeito graças a deus e agora no verão com certeza não falta serviço com ela sempre trabalhando com ela aqui tem essa pecinha forma de adaptação que é para fazer o meio bloco que é a banda né do tijolo mas vamos ao que interessa aqui tá ela ali no fundo eu vou virar a câmera aqui para ficar melhor de vocês entenderem que foi explicando como é que essa forma e dá uma pausa aqui aí eu volto para mostrar direitinho a vocês aí gente ó impressionante negócio trabalho desse cara aí é um cara eu consegui usar dele ele é do mauriti ceará do ceará e botar assim que tá lubrificada sempre é importante manter ela guardar ela lubrificada com óleo queimado mesmo óleo de moto é toda meladinha de óleo pegar depois eu lavar a mão mostrar para vocês como é que é aqui é o cachote que ele é frisado frisado com a placa no fundo onde vai colocar colocar esses cubos né eu vou montar ela no jeito dele de fazer o o tijolo tá ali o tijolo depois vou mostrar direitinho para vocês e aqui é os cubos os cubos que é onde sai os furos de tijolo né deixa eu montar ela aqui para vocês verem como é que é feito tijolo e vai ser encaixada aqui ó vou procurar tem segredo ela que tá montada para fazer dois tijolos inteiro faz um dois de cada vez né e essa pecinha como eu falei para vocês é a peça de adaptação é para fazer o meio bloco como fazer o meio bloco vai ser que ela tem uma esperinha aberta para para fora né essa esperinha lateral ela tem uma inclinação é justamente para entrar pressionada para não cair em cima do bloco da bandinha e não desmanchar fazer aquela bandinha da amarração né aí colocar aqui ó vai tampar metade né metade do tijolo vai ficar tampado vai fazer só a bandinha e o outro lado faz o inteiro faz uma banda inteiro e removendo a peça faz os dois inteiro normal e a qualidade é assim ó ó tijolo todo certinho é frisadozinho ó com esses frisozinho esse risquinho ele esse tijolo aqui ele não ficou muito bem feito 100% não porque ele foi feito com areia grossa como vocês podem ver né ele ele é bom para rebocar feito com areia grossa assim porque ele já tá praticamente chapiscado né no modelo do chapisco com areia grossa e o pessoal faz com areia fina para pintar já nem já pinta direto sem sem revoco mas assim é bom com areia grossa é bom para rebocar a qualidade é excepcional tijolo um esquadro perfeito não tem negócio de empenar nem nada a parede fica bem certinho a parede ó tijolo forte né aí pessoal e forminha de qualidade eu fabrico também é canaletas tem aquela outra forma que eu mostrei para vocês no vídeo anterior que fabrica aquelas pecinhas de fazer esteio né fabrico canaleta de base e aquela pequena de parede singela também quem tiver interesse nessas peças é só me procurar aqui quem faz o serviço né a forminha de qualidade um produto excepcional 5% você vem aqui ó aí quando quiser fazer um tijolo e uma banda aí encaixa a peça aqui ó e aí vai tampar metade do cachote né quando quiser fazer os dois tijolos inteiros só é remover a peça ó e remover a peça normal vem aqui ó pronto encheu aqui de massa vai pegar nessas alças inha dela e dá umas pancadinha você vai usar um cepo uma da coluna um cepozinho de madeira uma basezinha de madeira para se trabalhar mais em pé vai pegar nessas alças laterais aqui para dar uma pancadinha para compactar bem a massa dentro da forma para que o tijolo não saia com falha né e essa é mais uma da minha coleção pessoal vocês curtiram aí o vídeo compartilhe comentem compartilhe né é deixa um like assista ao vídeo acompanhe todos todos esses produtos o trabalho como é feito uma coisa também que eu queria esclarecer para o pessoal também a respeito do nome do canal jairo pescador o pessoal deve estar se perguntando porque jairo pescador mostrando coisas de construção o nome é jairo pescador pessoal é só apenas um nome do canal não significa que eu vou viver a vida todinha só pescando mostrando coisas de pescaria pelo contrário é mais coisas de construção do que pescaria e isso aí é só o nome do canal que eu não assim foi um nome que já tava que era heraldo colatino e jairo pescador aí eu desisti lá do canal já expliquei em outro vídeo anterior né no vídeo anterior já expliquei para vocês porque eu saí e adotei o meu nome só tirei só o heraldo colatino deixei jairo pescador só isso mas não quer dizer que é só de pescaria não é isso aí mais um vídeo aí mostrando mais essa surpresa aí o canal espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com deus tenha um bom meio de semana para o fim de semana aí é final de mês já se aproximando que todos tenham saúde e paz e fiquem todos com deus e até o próximo vídeo valeu